Oi! Peraí, peraí, sai de cima! Oi, 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 oi! Aí, uma, duas, três, quatro, cinco colherzinhas. Peraí, rapaz, tenha calma! Tem que dar o ponto aqui da comidinha, senão não presta, não passa na seriga. Pronto, agora vamos, agora vai! Quem vai primeiro? Chega, chega, sai de cima dele! Tome, tome, tome! Pronto, aqui, aqui, vai! Pouquinho, pouquinho, pouquinho pra cada um, não é assim que a banda toca não, viu? Pronto, deixa encher a seringa, quem foi que não comeu a ilha? Solta, 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 tá?